Olá a todos, que a graça de Deus e a sua paz esteja com todos vocês. Quando nós éramos crianças, vocês já devem ter tido essa experiência. A gente enxergava as pessoas enormes, a gente enxergava as casas e tudo aquilo que nós conhecíamos de uma forma muito diferente de quando nós crescemos. Se nós abandonarmos a nossa cidade, que nós éramos crianças, depois voltamos, vemos que as coisas não são tão grandes quanto nos pareciam quando éramos crianças. A mesma coisa acontece com relação ao tamanho, por exemplo, dos planetas do Sistema Solar. Se a gente compara o tamanho do Sol com relação a todos os outros planetas, a gente vai verificar que ele é enorme. Fazendo uma comparação, vamos supor que o Sistema Solar seria um estacionamento com 500 carros. 499 deles representam o tamanho do Sol e 1 representa o tamanho de todos os outros planetas. O planeta Terra representaria apenas o pneu estepe do carro. Agora imagina o tamanho de nós com relação ao estepe. Talvez seria menos do que uma formiga. Então, às vezes a gente pensa que nós somos muita coisa. Porque nós temos noção do nosso real tamanho. Quando os problemas surgem, como doença, morte, desemprego e outros problemas que nós não conseguimos solucionar por nós mesmos, aí nós vemos que realmente nós não temos condições de resolver que nós somos dependentes de forças, de poderes maiores. E ali, nessas situações, que uma experiência espiritual faz a diferença. Quando a gente tem uma experiência espiritual, quando a gente tem um relacionamento com Deus, passar por esses momentos de crise se torna muito mais suportável. No Salmo 4, aliás, no Salmo 23, no verso 4, diz assim, Mesmo que a gente passe por situações difíceis, pelo vale da sombra, da morte, nós não vamos temer. Porque nós sabemos que tem um Deus que nos sustenta. Tem uma ilustração muito conhecida, que nos fala de uma pessoa que estava caminhando com Jesus pela praia. E ele enxergando os seus passos, ele via que nos momentos mais difíceis da vida, existia apenas um par de pegadas. E ele questionando Jesus, falou assim, Jesus, nos momentos mais difíceis da minha vida, Eu fiquei sozinho. E Jesus respondeu a ele com um olhar de ternura, dizendo para ele assim, Nos momentos mais difíceis da tua vida, eu estava carregando você no colo. Por isso você vê apenas um par de pegadas. Que nós aprendamos a saber nosso real tamanho. Que nós aprendamos a depender de Deus. Nas pequenas coisas. Para que quando cheguem os momentos difíceis e de crise, Nós possamos ter a certeza de que Deus está conosco. E nos dará força para suportar. Que Deus nos abençoe. Amém.